Olá, mestre Gerson Pérez, falando aqui do Clube de Xadrez Online. Esta é a sessão pelo mundo, onde a gente viaja aí no cenário internacional, vendo os principais eventos que acontecem mundo afora. Mundial de Xadrez Rápido, grupo aberto, Ubequistão. Então, rodadas 1 a 5, aconteceu neste dia que nós estamos fazendo aqui a cobertura. E temos um segundo evento no mesmo lugar. Que evento é esse, professor? Coria Feminina. Está acontecendo lá também, rodadas 1 a 4, aconteceram então neste primeiro dia. Um evento tem 13 rodadas, o grupo aberto, e o feminino 11 rodadas. Por isso, essa diferença na quantidade de rodadas no mesmo dia. E a cobertura, nós vamos fechar com esse evento aí extraordinário, o Festival de Groningen. 59ª edição. Você já imaginou fazer um evento com essa quantidade de edições? Isso é que é tradição. Agora, está vendo ali? 850 partidas. É! E um bônus aí para você que eu vou só contar no finalzinho do vídeo. Então, vem comigo e fica aqui até o final para você receber o seu bônus. 850 partidas disputadas nesse dia 23. Como é que eu consigo pegar esses jogos, professor? Está tudo separadinho para você. PGN, para você ali passar em algum leitor de PGN, de Asbens, por exemplo. Coloquei também em PDF, caso você queira imprimir esse conteúdo. E também até em HTML para você abrir no seu navegador e passar no seu tabuleiro. Vixe, professor! Como é que eu resgato isso? Vou contar no final do vídeo. Vamos lá! Direto ao ponto aqui que a gente já proseou muito. Todo pescador gosta de prosear, mas tem que pegar o peixe. Nosso peixe está ali no tabuleiro. Dá uma olhada nessa posição aí. Ixi, está empatado, não está? Bom, não está empatado. A gente fala que a posição está igualada. Ou seja, chances para os dois lados. Então, nesta situação aí, aposto que você já teria empatado, né? Ia estender a mão ali para o seu adversário e ia propor empate. Pois é, cinco peões de um lado. Dois do outro. Cavalinho, o rei nas casas, ali iniciais. Parece que realmente não tem jeito. Mas é o Carlsen, o mago dos finais. O cara é uma máquina. Para você ter ideia da precisão dessa partida, Carlsen conseguiu 97% de precisão. Perda média de 100 peões, só nove. É o cara. Realmente, uma imprecisão só. A partida tem para lá de 50 lances. Vamos dar uma olhada, então, como é que chegou nesta posição aí? Amo. Então, vamos lá. Vou começar. Do começo, acompanha aqui comigo. D4, cavalo F6. Branca está um GM russo aí de 2,579. Kismatulim. Denis Kismatulim. Foi jogado na segunda rodada desse Mundial de Xadrez Rápido. D4, E6, cavalo F3, D5. Então, por transposição, nós estamos aqui no gambito da dama recusado, indo para uma ortodoxa. Cavalo C3, bom, mas ele não fez bispo E7. Branco não jogou bispo G5, jogou C6. Então, isso aqui é uma semislava. Quando este bispo fica fora da cadeia, é eslava. E quando fica dentro, forma esse triângulozinho aqui, ó. É semislava. Ah, professor. Já sei, agora a diferença, então. Pois é. Aí, E3, não tirou o bispo, jogou ali sólido. Calcim mandou cavalo de BD7, dama C2. E agora, você saca que o Calcim tem um problema. Como é que ele faz para tirar esse bispo? Possibilidades. Bispo D6, faz depois o Roque. E aí? Um torre 8 ou um dama E7 para tentar o E5. E aí, saiu o bispo. Uma das possibilidades. E a outra possibilidade, o que o Calcim fez? Sair por fianquito. Então, o normal seria colocar o bispo aqui, no futuro jogar C5, ou às vezes até A6. Dependendo da posição A6, é mais arriscado porque a peça fica sozinha. É exceção, não é regra. Mas então, você já sacou que a semislava, ela é sólida. Porém, restringida. Então, você fica ali, guarda cruzada. Em algum momento, vai ter que abrir essa posição. Como se tivesse congestionado. Está seguro. Porém, está com falta de mobilidade. O carro está paradão ali. Não anda. Você toma D5. Você toma D5. Abriu a coluna C. E você vai ver que boa parte desta partida, deste jogo, ocorre exatamente aqui, através da coluna C, que é a coluna aberta. Que não tem peões. Cavalo B5, atacou então C7. Forçou o cálcio a mandar bispo B4. M russo, bispo D2. Bispo toma. Cavalo toma. E agora roca. Tira o bispo. Bispo vai para E2. Bispo A6. Ó. Fez a exceção. Normal é B7. Deja B7. Ataca casas do centro. Como D5. Como E4. Apoiando o cavalo. Agora, bispo A6. O cuidado é... A peça está sozinha. Bom, mas a de E2, ali está sozinha também, né? Acabou de fazer o rock. Não tem problema. A peça está solta, mas não tem como explorar. Bispo toma. Hélio. Hélio, bispo toma. Ó, presta atenção. Esse bispo aqui, ó, é da mesma cor. Esses peões mais... Ah, é. Esses peões mais avançados centrais. D5 e E6. Então, se eles são da mesma cor, é o que a gente chama de bispo mal. Quer dizer, ele fica batendo numa rocha ali. Fica batendo nas casas da mesma cor. Não tem muita mobilidade. E posição fechada, o cavalinho é forte. Por isso, ele troca. Bispo toma. Agora, a 6. E o normal dessa posição, o conhecido da teoria, é 3. Olha como fica forte. Afinal de contas, esse bispo é de cor diferente aos peões mais centrais do branco. Mas a posição é fechada. E aí, o Kismatulim resolveu tomar. Calcim tomou de dama. Torre de F, C1. Na realidade, não tem muita diferença nem jogar a torre de A ou a torre de F. Porque, logo, logo, nós vamos tentar dominar essa coluna aí. E vai haver trocas. Mas, falando da briga pela coluna C, tudo bem. Mas, veja, onde você colocaria a dama? B3? Na B3, você não conecta em F1. Então, tem que ser de A. Para esse aspecto de proteção de C1. Não na briga pela coluna. Dama B5. Então, o Kismatulim botou a dama para jogar aí. Mas, veja. Torre C2. Está vendo? Nesse aspecto de qual torre para dominar a coluna C. Tanto faz. O problema é o posicionamento da dama. Torre C2. Cavalo E8. Cavalo F3. O cavalo do Carlsen está de olho aqui em D6 para dar esse apoio. E aí, você consegue, então, fazer a troca depois aqui, né? O Carlsen tomou. Toma de dama. Ó. Tudo está se passando pela coluna C até aqui. Cavalo D6, então, A4. E agora, esse foi fino. Nossa. Não seria D7? Pois é, mas D7. Dama B3. Depois, torre C1. Ó. Mandou aí dama C7. E agora é o fino, ó. O Carlsen joga dama D8. Torre. C1. Torre toma. Torre toma. Torre C8. E agora você sacou. Aquela manobra do cavalo era exatamente para dar esse apoio aqui. Torre toma. Cavalo toma. Olha aí a posição que eu disse que você empataria. O Carlsen não empatou. Agora, vamos fazer um estudo mais pedagógico, mais didático dessa posição? Vamos lá. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos mudar esse tabuleiro, onde eu vou tirar as peças dele. Peço para o senhor. O observa a estrutura, ó. H2, G2, F2, E3, D4. Um peão em B2 e outro em A4. Isso do adversário do Carlsen. O Carlsen com A6, B6. D5, E6, F7, G7 e H7. Bom, essa é a formação dos peões. Agora, veja. Um cavalinho está aqui em A8. O cavalinho está lá em F3. E na sua casa inicial, depois do rock, né? Casa de origem do rock, não mexeu. As brancas e as pretas é essa posição. Guarda isso aqui, ó. Primeira regra do final. Vou te dar três regrinhas que vai atender a todos os finais. Todos os finais do senhor. É, todos. Regra básica de final. Primeiro, ativa o rei. Não é centralizar o rei. Levar o rei onde precisa. Pode ser para lá da dama. Pode ser para lá do rei. E é também, né? Ativar o rei. E qual seria a segunda regra do final? Segunda regra, você agora pega uma peça, peça ou três peças, peças que estiverem acompanhando esse rei e você coloca elas na melhor possível. Pensa aí, Matu está aí na melhor casa que é possível você colocar essa peça e tenta chegar com ela lá. E só depois de sair a regra três, você vai ver o que vai fazer com os peões. Tentar criar um peão passado através de uma maioria de peões. Três contra dois. Troca. Fica dois contra um. Troca de novo. Fica um. E aquele peãozinho, você vai tentar passar ele. De preferência, é o peão passado, o lateral, que é o peão nobre. É o peão que tem pedigree. Então, está aí. Eu tentaria fazer o que, então, nessa posição? Dentro da regra que nós falamos, poderia ser um rei para C6. Opa! Mas aí, ó. Esse. Ih, mesmo. Então, você já sacou que em algum momento vai ter que ter aqui, ó. F6. É verdade. O cavalo está em D6. Por que você quer esse cavalo em D6, meu senhor? Porque ele fica de olho em E4 e C4. Ah, entendi. Bom. E os peões? Bom. Se eu quiser que ele não avance ou que prepare esse avanço, eu vou ter que fazer, então, esse... Ficulta ao adversário de fazer, então, esse D4. E do outro lado? Bom. Com o F6, posso tentar G5, K5 e expansões aqui. E o adversário também, né? Ele também joga, ele vai tentar trazer aqui ou para E2, D2 e C3, cavalo E5, C3. Tando de olho... Casas aí, tanto a Dala do Rei quanto a Dala da Dama e vigilância de centro. Pode expandir... Com o G4, com o H4. Bom, mas isso... A chance de desequilibrar é muito pequena. São perspectivas, são possibilidades, até para você não perder, né? Tem que ter em conta essas regrinhas, não só para você tentar ganhar, mas para manter o status quo, assegurar a posição para você não perder. Vou voltar, então, lá para a partida, ó. Onde tem aquela barrinha mágica. A partida aí que a gente acompanha está igual, está vendo, ó. Olha o laranjinha dela ali, entre o 4 e o 5, ó. Essa posição, ela está... Igualada. Chances iguais. Mas vamos ver como que o Carlsen desequilibrou. Vamos. Então, vamos lá. Ó. Cavalo é 5. Aí não dá para levar o Rei agora. Se eu fizer Rei F6, Rei E7 e Rei em D6, vou ter problema com o peão de F. Então, tem que ter a flexibilidade. Primeiro é o Rei? É, mas vamos preparar a entrada dele. Cavalo é 5, F6, Cavalo é D3, Rei é F7, Rei é F1, Rei é E7, Rei é E2, Rei é D6. E agora mandou F4, o Carlsen queria jogar em 5, ok? Ó, A5, chegamos a falar desse lance dificultando aí o P4. G4, chegamos a falar dele também. E C6, comentamos. Cavalo passar para D6, ir para C4, para E4, H4. Cavalo D6. H5, o Carlsen não deixa agora, paralisa com o H6. B3, não tenho a casa C4, mas tenho E4. Cavalinho volta. Voltou lá para F2, o Rei tinha ido para D7 e agora F5. Então, o Carlsen já começa a respeitar o adversário. Já que ele fez avanços aqui, né? Para 1, segura 2. Então, aqui é uma cunha, 1 segura 2. Então, eu não tenho como gerar avanços agora. Mas, na base desse peão G4, o Carlsen está atacando e agora avançou. E C6 até aqui, nada de imprecisão, nem erro, nem capivarada, nada. É limpinha. E olha que isso é do ritmo rápido. É um clássico. Queria mais tempo, né? Diminui a quantidade de erros. Cavalo D3, Cavalo E4, Cavalo E5, cheque. E D6. Então, toma. Esse não foi legal. Melhora aqui, por exemplo, F3. 1, Cavalo F3, segurando aqui, mantendo a posição. E essa tomada, o que acontece? Na verdade, ele não pode ganhar o peão. Então, G8, G8, Cavalo F7, Rei E7. Quando toma, eu faço Rei F8. E agora, jogo o Rei para G7. E o Cavalo está no chão aqui. Vai perder o Cavalo. Puxa vida. Que maroto esse calça. Se quiser. Aí, deu o cheque. Tomou. Então, agora o Cavalo F3, por exemplo. Tomou. Rei D3. De novo. Um Rei F3. Seria mais interessante deixar o Rei para a ala do Rei. Tanto é que o Carlsen passou esse pãozinho aqui de H. Ele tomou em H5 e passou. Cavalo F6, Rei C3. Tomou. Agora, a gente tem um peão bala aqui. Perigosíssimo. Por isso, o contador está indicando que o Fismatulim devia ter levado o Rei para a ala do Rei. B4. Cavalo G3. Está querendo caminhar com o espião. Ele pode centralizar também o cavalo com o cavalo E4. Não é interessante esse. Melhora aqui. Porque poderia ter alguma debilidade aqui. Se esse Rei tentasse vir aqui para a ala da Dama. Para a ala do Rei em algum momento. A ala da Dama ficaria desprotegida e teria problema em B6. Quando tome em H5, mais difícil gerar esse ataque. Assim que o peão agora está em A4. Não está em B5. Ele é 3. Erra de novo. Mas a posição pela barrinha aí. Você vê que a vantagem toda do Carlsen. 4.5. Dois pontos de vantagem decisivo. Está com 4.5. Muito difícil segurar a posição. Vai depender agora de erro do Carlsen. E não exatamente de lance bom do branco. Rei D3. H5. Lá vai o peão. Cavalo G6. Cavalo E4. C2. Cavalo E6. E6. Cavalo D7. Vai atacar o quê? Esse peão. Então, agora ele vai gerar ataques aqui. Em A4. Os alvos. Tem lá no livro. Usa até no Seira Mãe. Cilmo. Xadrez Vitorioso. Ele dá estratégia. Você estabelece alvos. E vai em cima. E tem mais um peão. Bala. Aqui o cavalinho tem dificuldade. Para defender peões de H. Peão de A. Deixou o rei preso. Com o cavalo B6. Rei D3. Cavalo C4. Não gosta desse. Ele quer que faça rei E7. Mas a posição dominada. Tudo dominado aqui. Cavalo C4. Ameaçou. E3. E3. Aí. Cavalo G2. Cavalo D2. E C3. Também duvidoso. Cavalo F3. E agora. Já está avançando ali. Não tem como. Curar. Fino demais, né? Esse é danado. É um jogador universal. O cara é bom de abertura e meio jogo de final. Bom para atacar. Bom para defender. Bom de estratégia. Bom de tática. Bom de análise. Bom de cálculo. Cara é bom em tudo. Dobra um menino desse. Um final igual um cara de 2,579. Se conseguir dobrar. Cara num final muito igual. Impressionante. Bom. Para a gente. Cerrar aqui o nosso vídeo. Vou fazer então um resumo. Olha aí. Aquela lousa. Aquela telinha. Ali no caso, né? Nós estamos numa videoaula do professor. Onde. Então aqui eu vou deixar um resumo para você. Pilar final. Então. Essa. E é para o pilar final. Tá? Final. No pilar final. No pilar final. O que é que você precisar? Ativar o rei. Lembra. Ativar. Não é centralizar. Onde precisar aí. Então. Regra 1. Lembrando que tem que ser flexível. Pode ser que. Você quebre essa regra. Aqui você vai para a exceção. Em algum momento. Se tiver alguma peça. Ou peças. É a coisa que você faz. Coloca essas peças na melhor casa possível. E a terceira. A atitude. A terceira. Regrinha. Que você tem aí para o final. É exatamente o que fazer com os peões. Onde você. Coloca-los. Para que você consiga. O máximo. Também. De potência desses peões. Principalmente. Criar aí. O peão passado. Olha. Vou falar uma coisa. Deixa eu voltar aqui a posição. Pronto. Vou falar uma coisa. Como é que você resgata. Aí. Essas partidas. Baixo. Nos comentários. É o primeiro link. Eu deixei aí um link. Que é só você clicar. E você já vai ver os arquivos. Você pode baixar. O que geralmente o pessoal usa. O padrão. É exatamente o que. Quem. Ah. Mas eu gosto de imprimir. Eu gosto de passar no meu tabuleirinho. Deixei o PDF. Deixei até HTML. Que você pode abrir pelo seu navegador. E passar aí no seu tabuleirinho. Já que. Muita gente gosta. De. Jogar. Fisicamente. Esses lances ali. Então. Tem 850 jogos. E aí. Tem. O jogador de brancas. O jogador de brancas pretas. Está falando no torneio. Tem os lances todos ali. E tal. E você. Cole. Aqueles. Achar mais interessante. Seja inscrito no canal. Ei. Professor. Eu não sou não. Então. Se inscreve. Porque toda vez que eu trouxer um vídeo novo aqui. O YouTube. Já avisa você. E rapidamente. Você vem cá. Para conferir a novidade. Tá bom. Vamos em frente. Rumo. A excelência no xadrez. Valeu. Tchau.